Me ajudem a receber aqui do palco uma pessoa que me inspira muito. Quando eu inicia o negócio, eu disse, se eu aprender 10% do que esse rapaz sabe, eu estou eleito. Porque o homem vem de um jeito além, e diz, enrola, e fala, e puxa, e estica, e encanta, e viaja o mundo, e ganha dinheiro, e muda de vida, e explica a pessoas, e vai lá pra cima, e eu disse, eu quero isso pra minha vida. E se eu aprender pelo menos 10%, eu estou feito na vida. Um grande amigo, um pai de família, um ser humano incrível. Me ajuda a receber, ele, Adriano Aristides. Bom, muito bom. Muito bom. Valeu, muito obrigado. O nome desse evento chama-se Conclavo. Ou seja, a turma que está sempre fazendo, que busca, que estão sempre construindo, levando saúde física, de saúde financeira, para pessoas que elas conhecem e pessoas que elas não conhecem. E esse encontro de hoje foi feito justamente pra você. Pra você que está começando, pra você que está no estágio de conhecimento, pra você que já faz parte do negócio, pra você que já tem um tempo do negócio, pra nós. Isso é muito bacana. Ouvir os depoimentos que já passaram aqui hoje, eu conheço cada um deles. Mas eu não me canso de escutar, de novo. E eu gosto de viver tudo isso. Eu gosto de viver esse negócio. Eu gosto de viver isso. Eu amo viver isso. Tem uma história que conta o seguinte. Certa vez, você já deve ter visto isso. Alguém aqui já viu uma mosca, em uma janela de vidro, ela tentando sair, mas ela não consegue. Você já deve ter visto isso. Uma mosca. E ela se depara com o vidro, ela vê lá fora, como se vê ela está vendo. E ela bate no vidro e insiste, e até cansa as asinhas dela. Ela fica exausta, mas ela fica tentando, 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 tentando sair. Porque ela está vendo o outro lado. Mas ela não consegue. Isso acontece muito com muitas pessoas, na vida real. Tem muita gente, na janela da vida, vendo o que quer. Desejosos do que quer. Mas parece que vivem toda hora, batendo em uma tela que não consegue ultrapassar. E isso inclui umas situações como essa. Você gosta do seu trabalho? É a pergunta. Você se vê fazendo isso para sempre? O seu trabalho? Você ganha o que merece? Quantos anos faz que você trabalha? São perguntas boas. Quanto de dinheiro guardou nesses anos que você trabalha? Se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo consegue sobreviver? Você quer mudança? Essas perguntas eu ouvi do homem que fundou a Forever. Rex Mullen. Senhor Rex. Ele era um homem muito sábio. E essas perguntas, elas mexem com a gente. Se você parar para pensar um pouco. E vendo essas perguntas, eu lembrei da historinha da mosca, batendo na janela de vidro. Será que você talvez está em uma situação como essa? Ou não? Bom, mas eu posso sair. Por quê? Porque nós não somos moscas. Você não é mosca. Você é sucesso. Olha para o outro. E não pense que nós estamos em um culto. Mas olha para o outro do seu lado e fala. Você é sucesso. Vai. Fala para ele. Que verdade. Participe. Você é sucesso. Olha. Tem gente que não olhou. Parece que está com problema no meu pescoço. Vai. Olha para a pessoa. Olha. Olha. Você é sucesso. Caramba. Você é sucesso. Você é sucesso. Cada um aqui é sucesso. Nós somos seres humanos. Falhamos. Acertamos. Mas as derrotas fazem parte da construção do sucesso. É assim que uma criança se torna forte. Caindo. É assim que nós aprendemos. Mas quando éramos criança, caímos e levantávamos sem ninguém falar nada. Levantávamos, choroso, chorando e tal. E daqui a pouco ia de novo e caia de novo. E os pais falavam. Mas meu filho, você acabou de cair. E cai e vai de novo. O detalhe é que quando ficamos adultos, esquecemos disso. E quando caímos, já entra num negócio chamado depressão. Quando não deu certo. Quando os obstáculos aparecem. Já começam a achar que não vai mais conseguir. Que isso não é para mim. Que eu sou assim. Ó vida. Ó céus. Ó azar. Parece a hiela do desenho animado. Para com isso. Nós precisamos toda hora olhar no esforço e dizer. Por que não superamos por ninguém. Você precisa dizer para você. Eu sou sucesso. Agora vou diga para você. Eu sou sucesso. Eu sou sucesso. Se por acaso você está acima do peso. Está ao peso. Está sentindo que isso está pesando para você. Se você acredita que você é sucesso. Você vai resolver agora. A partir de hoje você vai resolver. Porque quem manda na sua vida é você. E você é sucesso. Você não é mosca. Você veio para vencer. Você pode conquistar. Independentemente de que for é. Deu marco. Ter mutilido. Qualquer que seja. Estamos falando de vencer na vida. E muita gente não consegue romper a parede do vírus. A mosca que fica batendo. Porque não encontrou um veículo. Eu estava mostrando um plano. Outro dia. E você também. Eu devo ter passado por isso. Eu mostrando um plano. E alguém falou assim. É muito bom isso aí. Interessante demais. Caramba. Era tudo que eu sonhava. Mas acredito. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso. O tempo que eu tenho é final de semana. E você sabe que é final de semana. Eu tenho que ir para a igreja. Ou brincar com meu filho. E eu falei para ele. Mas e a noite? A noite você não sabe. Eu chego em casa cansado. Arrasado. Não tenho coragem. Talvez até nem para tomar banho. Acredita Adriana. Eu falei para ele. Eu acredito. Dá para ver nos seus olhos. Mas eu também acredito que. O fracasso. O fracasso. Do seu negócio. Em ter sucesso. Não está nas horas que você não tem. Para fazer. Estar nas horas que você está se dedicando. Oito horas para outro homem. Outra mulher. Realizar o sonho dele. Ou o sonho dela. Perceba isso. Perceba isso. Quantas vezes você se dedica ao máximo. Para realizar o sonho de uma outra pessoa. E você está trocando o seu tempo. Tão valioso. Onde poderia estar realizando o seu sonho. Mas não é tarefa fácil. Você não vai precisar sair agora de onde você está. Do seu emprego. Da sua empresa. E desenvolver um negócio que você nunca viu. Ou talvez esteja conhecido. Não faça isso. A sugestão que eu lhe dou é. Se envolva com isso. E aos poucos. Feito um degradê. Você vai se transformando. E você vai aprendendo. E você vai se dedicando. E você vai se moldando. E você vai percebendo. E você vai sair do estágio 0. Para o 1. Depois do estágio 2. Depois do estágio 3. 4. Adriano. Quando eu chegar no estágio 3. Estágio 3. Você já está fazendo viagens internacionais. Adriano. Eu estou no estágio qual? Se de repente você não sabe como ligar. O 0800 da empresa. Ou mandar um e-mail. Ou acessar o seu site nacional. O site internacional. Sua página na internet. Todo mundo aqui tem páginas. Uma plataforma completa. Se você não sabe sequer acessar uma plataforma do Zoom. Para assistir um treinamento. Ou um evento. Você está ainda na fase 0. Está iniciando. Mas está 0. Ah, eu já sei acessar o Zoom. Já sei assistir um evento. Já estou ligado. Onde funcionam as coisas. Eu já sei resolver um e-mail. Mandar um e-mail aqui. Eu já sei um pouquinho. Sobre o meu negócio. Está na fase 1. Eu já comecei a patrocinar novas pessoas. Eu já tenho um grupo de 2. De 3. De 4. Eu já consigo me reunir com as amigas. Com meus amigos. Eu já tenho até ideias. De treinamentos. Que eu levo para estas pessoas. Eu aprendi algo. Que eu vi. Não assisti no YouTube. Um treinamento. Um aula. De uma palestra. Que estávamos no domingo à tarde. Em Marceola. Eu anotei algumas coisas. E eu já estou com a ideia. De levar isso para o meu grupo. Que não está aqui comigo. E eu vou falar com eles. Seja via WhatsApp. Seja presencial. Eu já estou nessa ideia. De duplicar. E multiplicar. Aquilo que eu sinto. Que eu vejo. E que é interessante. Para meus amigos. Que fazem parte do meu negócio. Você já está na fase 2. Que em 2007. Acreditamos. Nesse processo de crescimento. Que em 2007. Nós acreditamos. Ah. E outro amigo. Chegou para mim. E falou assim. Adriano. Ah. Você deu certo. Porque você faz. Aí eu falei para ele. Então faça você também. Simples. Aí outro dia. Outro rapaz. Chegou para mim. E falou assim. Adriano. Você deu certo. Nesse negócio. E você dá certo. Porque você já fez. E já faz. Já faz um tempo. Eu falei. Então começa. Para daqui um tempo. Você tem um tempo também. De ter feito. Esse negócio. Não é para quem a gente fez. Não é para quem deixou de fazer. Para quem decide fazer agora. Você decidiu fazer agora. Você vai conseguir. Você decidiu seu sucesso. Você vai conseguir. Você decidir seu sucesso. Você vai conseguir. Se você decidir. Você consegue. Se você decidir. Escrever um livro. Você começa a escrever hoje. Você não sabe nem por onde começar. Mas você começa. Se você decidir. Terminar um curso. Você vai fazer. Se você decidir. Ficar em forma. Você vai ficar. Você não precisa de nenhum personal trainer. De repente. Porque você não vai pagar. Agora. Mas você vai lá e faz. Você começa a fazer caminhada. Assiste o filme do Rock Balboa. Quem assistiu o Rock Balboa? Quem na minha época? Aquela musiquinha. E ele morrendo. Madrugada. E cedinho. No frio. E depois ele chega. E faz assim. Quem já viu aquilo ali? Uau. É isso. Eu acredito que você pode correr. Acredito que você pode fazer também. Entende? O processo da riqueza. Está fácil. Está prático. Da mesma forma que você estuda. Qualquer outra coisa. Para fazer um bolo. Por exemplo. Existe uma fórmula. Para se fazer esse negócio. Existe uma fórmula. O detalhe é que tem gente. Que pega a fórmula do bolo. E quer inventar. Não faz o bolo. Como deveria ser. O bolo nem sai. E tem gente. Que pega a fórmula. E começa a fazer. Qual é a fórmula? Quando eu assisti esse evento. Quando eu assisti. Um treinamento como esse. Quando eu assisti a Forever. Quando eu assisti essas pessoas conversando. Só mudou de cara de nome. Mas elas mesmas histórias. Sempre os depoimentos são muito parecidos. Quando eu comecei a escutar. Eu falei. Existe uma fórmula. E qual é a fórmula? Qual é a fórmula? Escute os áudios. Assista os vídeos. Coloque um prato que você aprende. Tome nota. Participe dos eventos. Eventos presenciais. Eventos online. Faça. Participe. Se envolva. Se dedique. Comporte-se como um tal. Se vista como um profissional. Um empresário. Bem sucedido. Use os produtos. Troque o seu geletal por esse novo que era a sua empresa. Tome banho com um sabonete que é agora da sua empresa. Faça isso. Você não precisa ser fanático. Mas você precisa ser uma pessoa dedicada. Disciplinada. Fortemente em relação a isso. Eu entendi. Então isso é uma fórmula. Isto é uma fórmula. E eu não nem sei. Pode ser um evento em Alagoas. Pode ser no Ceará. Pode ser em São Paulo. Pode ser na Índia. Eu estou lá assistindo. Aprendendo. E anotando. E tomando nota. Porque é ali a fórmula. Quem não entende isso. O que é a fórmula. Tem hora que assiste uma palestra. Tem duas horas. E no final chega para a pessoa. Que estava palestrando. E fala. Ei. Como é que eu faço esse negócio? Ué. Faz duas horas que eu falei para você. Caramba. Tem gente que passa dez anos. E você pergunta para ela. Como é esse negócio? E ela fala. Deixa eu ligar para o meu patrocinador. Para perguntar. Ela não está nem aí para pegar a fórmula. Vocês concordam ou não? Sim. Dom de um próprio negócio. Com características e benefícios como baixo investimento. Baixo investimento. O André já falou isso aqui. Começando com o seu tempo livre. A partir da sua casa. Do seu home office. Você poder ter ganhos imediatos. Possibilidade de criar uma renda residual. Vitalícia e hereditária. Sem funcionários. Igual diz meu amigo Pedro Hernando. Sem custos operacionais. Não existe um outro negócio que lhe dê tanta garantia de sucesso e viver a vida que deve ser vivida. Você pode construir uma grande empresa, uma grande organização. Eu faço parte de uma entidade de classe aqui no estado de Alagoas. Um trabalho voluntário. E eu vejo. É muito bacana. Tudo. Não é? Toda a estrutura. Tudo aquilo é lindo. E deve permanecer. E deve existir. Mas acredite. Mais lindo ainda se você vivesse a vida que esse empresário vive sem os custos operacionais. É muito mais lindo. É ou não é? E esse negócio me dá tudo isso. E o que é que eu tenho que fazer, Leandro? Então, na fórmula, qual é o que eu tenho que fazer? Nós somos profissionais de fazer network marketing. Mercado em rede. Nós construímos relacionamentos. O que nós aprendemos e fazemos e dedicamos do dia a dia, a nossa profissão é fazer amizades. Fazer amizades. Rir. Ser feliz. Se preocupar com o visual. Porque ninguém quer estar perto de alguém fedorento, feio, malamanhado. Quer? A gente gosta de estar perto de pessoas felizes, motivadas, entusiasmadas. Com um olhar firme. Decididas onde querem vencer na vida. E falando em vencer na vida, qual é a sua visão do futuro? Você colocou uma empresa hoje, um escritório. Seja lá qual for o serviço ou produto que você ofereça. Qual é a sua visão do futuro? Qual é a sua visão? Você está enxergando já o seu futuro? Porque você precisa trazer o fim para o começo. Caso contrário, esse negócio que você acabou de empreender, ele é bom no começo. Depois ele fica muito difícil. Fica dolorido. Machuca. Porque você vai dizer segunda-feira de novo. Eu tenho que ir de novo. Ah, como eu queria hoje um sol maravilhoso. Está curtindo a praia de Ponta Verde. Mas o seu negócio, que no início foi tão lindo, agora você percebe que ele não é tão lindo. Qual é a visão que você tem do seu negócio? Este negócio nosso, Forever, em construir uma rede, nos dá uma visão. Qual é a visão? Ser livre. Libertado. Que a vida só é uma. Nós não temos duas. É uma. Uma. Microfranquia, consumo pessoal. Você pegar isso aqui e entender que é tão fácil, tão gostoso. Microfranquia, consumo pessoal. Microfranquia, consumo pessoal. Eu tenho um negócio de microfranquia, consumo pessoal. O que é que eu faço? Eu converso com outra pessoa e eu digo, sabe o que é que eu faço? Mesmo que ela pergunte, eu dou um jeito de falar isso para ela. Sabe o que é que eu faço? Eu construo um mercado de microfranquias, de consumo pessoal. Fazendo o que todo mundo faz e muitas dessas pessoas fazem sem ganhar dinheiro. O que é, por exemplo? Você ficou com a interrogação, o que? Pergunta o que? Vai perguntar o que? O que? Vocês escovam os dentes, tomam banho, passam algum hidratante, usam algum suplemento, coisa desse tipo. Sim ou não? Sim. Pois é. Você ganha dinheiro fazendo isso? Não. Eu faço um microfranquia de consumo pessoal e eu ganho dinheiro com isso, você acredita? Só que agora eu uso um desodorante da minha marca. Agora eu uso um diodental da minha marca. E agora eu estou no banho com um shampoo e um sabonete da minha marca. Ah, eu nem gostava dessas coisas de creme, sabe? Mas agora eu uso o creme da minha marca, hidratante da minha marca. Eu tomo suplementos da minha marca. Coisas que eu faria se tivesse com a minha marca ou não. Só que eu entendi. Eu ganho dinheiro fazendo isso? E como que eu faço isso? Perdoe-me assim. Como que você faz? Perdoe-me. Falando com pessoas todos os dias. Falando com pessoas todos os dias. Eu converso com o meu médico. Eu converso com o meu jardineiro. Eu converso com a minha professora. Eu converso com o rapaz do Uber. Eu converso com as pessoas. Aqueles que estão com um cara feio, eu acredito que eles não conhecem um negócio como esse. E eu dou um jeito de fazer ele rir. E quando ele rir, eu falo, rapaz, você tem um jeito, um perfil interessante. Talvez se você fizesse o que eu faço, como eu faço, você mudaria a história da sua família. Como? O que é que você faz? Não vem me dizer que tá essas coisas da internet, que é dinheiro fácil. Não, não, não. Não. Você escova nos dentes? Claro que eu escovo. Você quer escovar nos dentes? Não. Mas eu também. Entendeu agora? Quem pegou? Ah, mas Adriano, eu vou fazer isso aqui. E quando eu começo a falar lá fora sobre esse negócio, as pessoas vão falar. Ah, forever. As pessoas vão falar. Vão falar ou não vão? Ah, forever. Eu já conheço a forever, minha tia vizinha da amiga, não sei de quem. E treuou nesse negócio e não deu certo. O problema não é o homem. Não precisava ser feito. Quantas pessoas já abriam mercadinho, farmácias, lojas de construção, peças de carro, peças de moto, o que tanto, seja lá o que foi, não deu certo. Quantos? Muitos todos os dias. Quantos também abriram e deram certo? Muitos. Neste negócio eu decidi dar certo. Pouco me importa. É, é forever. Só que eu faço igual o André falou que agora pôde. De forma pró, funcionário. Quem pegou? Quem tá pronto pra ficar milionário? Milionário de verdade. Milionário de verdade. Tem gente que trabalha pela barriga. E às vezes é necessário trabalhar pela barriga porque tá passando fome. Mas tem gente que vive a vida inteira trabalhando pela barriga. Enquanto se cansa já está na idade. Que poderia ser tão simples ir lá no INSS e já se aposentar. Caramba, não trabalhou tanto, não contribuiu tanto. Mas não. Não é bem assim. Na maioria das vezes tem que procurar até um antor e juízo. Pra provar que caramba, velho. Dediquei a vida toda trabalhando pela barriga. E o que eu vou ganhar agora com um aposento só vai dar a barriga. Não é interessante isso? Eu não estou fazendo medo. Mas é real. É real. Eu preciso me acordar pra isso. Eu estava escutando o meu odontologista e ele falando sobre isso. Ele contribuiu a vida toda. Ele já é um senhor. E eu falei pra ele, olha, eu não me preocupo com isso. Ele falou, mas Adriano, você se preocupou. Essa pessoa se preocupou, a vida toda está sofrendo agora. Aí ele falou, é, realmente. Ele disse, eu prefiro o doutor fazer, sabe o que? Eu construo um galpão. E eu vou aluno dos galpões. Pronto, cada galpão é um INSS. Aí no processo de trabalho, em 10 anos, 10 galpões. 10 aposentadorias. O que é que o senhor acha? Ele disse, eu não fiz isso. Eu estou entendendo. Dá pra ver o seu olhar. Faltou o que? Educação? Financeira. Faturamento com mais de 10 bilhões de reais. Totalmente verticalizada. Mais de 46 anos de mercado. Mais de 160 países. Já foi provado. Funciona. Quem aqui, vocês acham que gostaria de usar um suplemento pra ter mais saúde? E a pandemia empurrou pra isso. E quando se fala barco forever, então já sabe que é bom. Porque nós estamos falando de um processo, onde nós processamos, plantamos, criamos, onde temos os selos de qualidade mais do que sabe todo mundo. Agora pouco foi lançado mais no selo, né? Selo orgânico. Seu que lá? Padrão orgânico. Entendeu? Até pra limpar os matos, que nascem no meio das aloe veras aqui, os matos, eles limpam com um bode, uma ovelha. Até no palco lá da Índia, colocaram uma cabra lá. Disseram, o funcionário que trabalha o ano inteiro sem pedir férias. Aí todo mundo ficou assim, o funcionário é esse? Quando traz, traz uma cabra. Ela come os matos e aí daduba. Tudo de forma natural. Ordã. É brincadeira, não é verdade? Eu tenho um processo, eu tenho uma aloe vera, uma fábrica poderosa. Cada um aqui, cada pessoa nesse planeta, tem essa chance, essa habilidade, de ter todos esses produtos. Ah, mas eu não quero fazer esse negócio, então consome pra viver mais. Tem mais saúde, tem um estilo de vida mais dinâmico, tá mais alegre, tomar um excelente cálcio, um bom úmega 3, fazer uma excelente higiene bucal. Simples assim, não precisa fazer esse negócio, você só precisa se preocupar com você. Porque a pessoa mais valiosa nessa vida, acredite, é você. Quando você está em um avião, em uma aeronave, a aeromoça fala lá, antes de decolar, fala bem assim, olha, caso tenha algum problema, máscara de pressurização, cairá sobre você. Antes de você colocar no idoso, ou em uma criança, coloca primeiro em quem? Em você. Poderia ler naquele protocolo, dizer assim, cuide primeiro dos mais velhos, das crianças, mas não. Cuide primeiro de quem? De você, porque se você morrer, ferrou, como é que você vai cuidar do outro? Então, qual é a pessoa mais valiosa? É você. Então, pelo menos isso, utilize os produtos. Aqui é só pra ir respeito do pessoal que está começando, e o pessoal que já faz tempo, e ainda não entendeu a fórmula. No mercado tradicional, tem um monte de intermediários, no nosso negócio, que é a fábrica em você. A fábrica em você. Não tem intermediários. Não tem. Não tem. Agora, todos esses produtos nossos, tudo isso é transformado nesse negócio aqui chamado caixa crédito. É uma moeda interna na empresa, que o dono foi muito inteligente. Então, a gente não tem problema com o bolso, que falou, você já pensou? Uma empresa em mais de 160 países, está toda hora contada no dólar. Seria um pouco difícil. Principalmente para nós, que desenvolvem. Eles, como fabricam tudo, dentro da tampa, rodam o produto, todo o processo de produção, então ele tem uma margem. Ele já sabe qual é a margem da empresa, e qual é a margem para quem desenvolve o negócio. Aí ele criou uma moeda própria, chamada caixa crédito. Cada produto desse consumido, aqui vai o quê? Caixa crédito. Se eu tenho um sabonete, eu abro um sabonete para lavar teu rosto, eu estou fazendo dinheiro. Entendeu agora? Se eu, de manhãzinha, acordo rápido, então eu começo a escovar minha roupa, eu escovo duas, três vezes, porque eu sei que cada vez que eu escovo, eu ganho dinheiro. Cada vez que eu uso um soldado na minha axilas, eu estou ganhando, porque está gerando caixa crédito. Aí eu começo a criar uma grande organização a partir de hoje. Não importa o que você faz, eu começo a criar essa organização a partir de hoje. Uma organização é uma rede, rede. E hoje se fala muito disso na internet, criar uma rede, uma rede. E nós temos uma plataforma completa. A gente viu agora na Índia um garoto que está mudando a história de um país. Um garoto. Um moleque. Foi um fé, André. Um moleque. O Cristo. Você nem falou o nome do nada lá. O Cristo. É. Terceiro lugar do mundo. O moleque está mudando a história de um país. Aí aquilo ali eu entendi uma coisa. Não precisa muita gente não, basta um. se nesse encontro de hoje uma pessoa que estiver dentro, queimando de vontade de vencer, esta pessoa decidida não sabe nem como vai fazer, né? Ela tem uma forma, não sabe como vai fazer, mas ela está decidida. Se uma pessoa daqui sair dessa porta e falar assim, eu vou mudar a cara da minha vida, da minha família e do meu país, ela vai revolucionar. o povo da floresta mundial vai lembrar o seu nome. Eles vão falar o seu nome. A sua história vai chegar aos quatro cantos do mundo. Impressionantemente. Você acredita nisso ou não? Sim. E não importa o que você passou, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Não importa o que você passou, o que você fez, não importa, não importa. É daqui para frente. Se você tomar essa decisão, tomar a decisão, e você começar a fazer esse trabalho, começar a construir e trazer pessoas, inspirar essas pessoas, falar para essas pessoas, educar essas pessoas e eles vão começar a lhe agradecer porque eles também estavam sem perceber igual você esteve um dia e eu também. Eu também estive um dia sentado igual você, sem entender, meio cheio de idoso, achando que dava tudo errado e tal e cheio de razão. Eu também estava nessa situação. se você acordar e você decidir fazer isso aqui, onde quer que você esteja, você vai gerar um negócio. Quando eu gero um negócio, eu gero o que? Lucro. Eu gero lucro para a empresa, eu gero lucro para mim e gero lucro para aquelas pessoas que estão comigo. A primeira coisa que eu converso com alguém quando vem para um negócio é você quer ganhar quanto? Você quer ter quanto de lucro por mês? Aí ela fala se eu tivesse dois mil reais eu jamais já fazia uma grande diferença na minha vida. Aí eu não gosto de explicar para ela ganhar cem mil? Não, eu explico para ela ganhar quanto? Dois mil reais. Você vai fazer assim. Você gosta de quê? Não, eu gosto de venda. Então vai fazer assim? Não, eu não gosto de venda. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto disso, eu amo gente. Opa, eu encontrei mais um que vai ser uma grande liderança. Você vai fazer assim. Adrana, você acha que se você fizer assim só com esse pouquinho de gente, eu vou tirar dois mil? Olha aqui, a matemática não mente. Dois mais dois é? Quatro. A matemática não mente. Simples. Agora você precisa seguir o sistema, porque se você quiser dois mais dois é? Quatro. E quatro vem nada? Nada. Aí tem muita gente que é assim. Conhece o negócio já faz um tempão. Até fez alguma coisa, mas depois fez vezes? Nada. Aí deu, que resultado na vida dessa pessoa? Nada. Eu comecei a entender ao longo desse tempo fazendo esse negócio. São 17 anos fazendo isso. Caramba, 17 anos, se não desse certo, eu já tinha vazado. Tinha ou não tinha? Eu tinha ido embora. Não estava para quem estar aqui não. E olha que, nesses 17 anos, eu aprendi coisas para caramba. Peguei de faculdade, pós, eniguei, encontrei muita gente bem-sucedida, gente quebrada, gente boa, gente ruim. Aprendi para caramba 17 anos. Só não aprende se não quiser. Da mesma forma, você que talvez não esteja dando sucesso mais há um tempo, já aprendeu. Tira proveito disso agora. Não fica como a moça batendo no vidro. Não fica como a moça. Chega. Não haverá uma segunda chance. Não haverá. E você vai construindo. Olha que lindo. Você vai construindo. O André lá comigo, o André é matemático, e ele ficava assim, olhava aquele povo, e dizia assim. 20 mil pessoas, ele fica. E aí, André? Não, se cada um consumir um, protetor labial já dá tanto. É assim. É assim. A Alagoas tem 3 milhões de pessoas. Não é 3 milhões, não entendo nada? É 3 milhões ou 2 milhões? 3 milhões. 3 milhões não vai fazer esse negócio. Mas calcula aí, tem 1% de 3 milhões. E esse 1% vai fazer impacto no teu negócio. É possível, sim ou não? Sim. Agora tem que começar por você. E você vai chegar agora com a sua tia, com a sua vizinha, com o seu amigo, com o seu cunhado, e eles vão falar o quê? Meu Deus do céu, fizeram da paz e celebraram você. E você precisa respeitar. Porque senão você se torna uma pessoa chata, arrogante, besta. Você precisa olhar para eles e falar, limparam mesmo, lavaram tudo. Porque antes eu estava com um pensamento, agora eu estou com outro. Foi realmente uma limpeza. Inclusive, eu fiz isso de graça, praticamente. Porque tem gente que vai para cursos, imersões, não sei o que, das plantas, que para 15 mil reais, 20 mil reais, para o cara dizer o que eu escuto lá. Você pode, você consegue, você não sei o quê, deixa para trás porque ele amarra, quebra as correntes e não sei o quê, estrave, vira a chave, não é assim? Está triste? Acorda de manhãzinha e toma um banho gelado. Ai meu Deus, quem toma um banho gelado e vê se não fica limado? É isso. É isso. Simples. A Forever tem serviço do mundo inteiro. Um programa de benefício maravilhoso. Cashback, carros, viagens, participação, problema de reconhecimento. Quando eu vi esse negócio, toca dão, gente. Quando eu vi esse negócio pela primeira vez, eu olhava, aqui não tem os produtos hoje, tem só as caixinhas de pacote empresariais. Quando eu olhava para os produtos, olhava para o negócio, olhava para os produtos, olhava para o negócio e falava, meu Deus do céu, eu encontrei um processo de riqueza na minha vida. Eu encontrei um negócio de processo de riqueza na minha vida. Só que, eu cheguei para a pessoa que estava do meu lado, que foi minha patrocinadora, era minha patrocinadora, estavam outras pessoas ali, que eu tenho que fazer, sempre, você só precisa usar, falar com alguém e comercializar, compartilhar o produto com alguém. Eu falei, é muito simples isso aí, então todo mundo é bem sucedido nesse negócio. Não, isso é o básico. Depois disso, você precisa tomar o seu humano melhor, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Você vai ver que vai ter pessoas que vai vir, que vai embora, você vai ter pessoas que vai dizer não, que depois é um sim. Você vai ter pessoas que vai dizer sim, mas não é para você, é para outro. Você vai ter pessoas, você precisa enfrentar agora as emoções, vai ter muitas emoções na construção do seu negócio. você precisa chegar cedo para arrumar o evento, você precisa se preocupar, de repente o evento não deu certo, o cara do som não ficou certo, ele botava um golpe, tudo você precisa resolver. Mas isso tudo é o quê? Muito emocionante. Muito emocionante. Muito. E você vai construir. Quem pensa em construir uma grande organização? O André falou aqui de imaginar, achei o máximo. Deus sonhou, imaginou e realizou. Deus sonhou, imaginou e realizou. De repente você está muito ansioso para realizar, mas não está sonhando. Está faltando sonhar. Sinta o sonho, traga ele para o momento, viva isso, aproveite, não vá simplesmente na visão daquele que não teve sucesso. o que mais eu encontro é que as pessoas falam assim, Adriana, você não sabe o que foi esse, um balde de água fria. E foi, estava bem frio, estava bem frio mesmo, que havia acompanhado um chute. Diz, caramba, levou um balde de água fria, um chute, ah, onde foi o chute? Naquele lugar, vixi. E o que foi? Não, é que eu falei com a pessoa, sabe, mas a menina, ela parou 20 minutos para detonar o meu negócio. É mesmo? É. Essa pessoa é milionária? Não. Então eu escuto ela também aqui. Porque é uma pessoa de sucesso, no máximo, se ela não quer esse negócio, ela tem que se continuar. Vai, vença. Inclusive, eu vou criar alguns produtos aqui. Veja se não é assim. Agora, você fala de um fracassado, ele desce o pau, você fala assim, ah, peraí, não é você. Aí eu deixo agora escutar uma pessoa que está ganhando 2 milhões de dólares, igual a gente viu lá na Índia. O André até foi tradutor de um desses diamantes. Pô, eu escuto agora alguém que, pelo amor de Deus, diga aí, é uma questão também de discernimento, é ou não é? Discernimento. E você vai construir a sua organização. Quando eu vi esse negócio, eu me vi crescendo. Eu me vi crescendo. Eu vou construir. E naquela reunião, acredite, tinha 14 pessoas. Eu estava em um evento de 14 pessoas. Com uma televisãozinha, mostrando uma televisão. Quem era da pessoa? Era uma televisão. E na época, a televisão não era nem de plato, era uma televisão normal. De tudo. E o cara falando lá e tal, e eu comecei a olhar, e eu olhava, e eu vi esse plano de carreira aqui, e disse, eu quero ser isso aqui. Desafie. Se você não tiver um desafio, você já morreu. Desafie. E eu quero ser isso aqui. Eu quero ganhar 38%, mais 5, mais 10, mais 13, mais 38. E se eu vender, mais 80, pois eu quero assumir. Quem gostaria de ganhar 38, mais 5, mais 10, mais 13, mais 38? Quem? Mais 80% de vender. Se você gostar de vender. Aí vai ficar rico. Isso. Porque fazendo esse mesmo trabalho aqui, eu faço aqui quando eu comecei. Todo mundo começa aqui. Só que eu quero logo chegar aonde? Aqui, porque é o mesmo trabalho. Só que aqui não é o fim. E aí eu tenho um outro erro. Muita gente quer chegar à gerência e para. Não faça isso. A gerência é uma passagem. É uma passagem. A gerência é uma passagem. Agora sim você terminou a faculdade. Agora você vai mostrar para que veio. Entendeu? E aí você vai gerar riqueza, formando outros gerentes. E aí no ano passado, estávamos em Vale, na Indonésia, a gente conheceu uma pessoa, Roanami, acho que é esse o nome dela, né André? Roanami. Uma jaconezinha em Roanami. Que estava depressiva, que estava dizendo, eu quero que eu estou acharada lá. E aí eu quero que eu estou acharada lá. E que de repente ela decidiu fazer o negócio com mais amor, com mais força, com mais carinho, com mais educação, com mais jeito. Conclusão. Ela se tornou centúrio. Ela formou cem gerentes diretos. Ela saiu de um ponto e se tornou a número um do mundo e quebrou todos os récones. Roanami. Fica pulando do palco. Quando foi nesse evento agora, ela dobrou a meta. Aí ela extrapolou tudo. Ela transbordou tudo. Eu andei assistindo assim, assistindo, assistindo. E ela trouxe o lado. Ela estava perto da gente. Aí ela foi lá, saiu também. E eu fiquei com o palco. Ela vai com o palco agora. Ela vai com o palco. Aí ela vai com o palco. Então, quando pensa que não, ela se tornou diamante, plato, que não sei nem o que é. formou 280 gerentes diretos. Ficou todo mundo, 20 mil pessoas. Como assim? Aí teve gente do meu lado que disse, que ridículo. Interessante. Gente que eu era ridículo que essa menina está fazendo. Ela pegou a fórmula e está colocando em prato com a fórmula. Depois que você faz um bolo pela primeira vez, quando você vai fazer um bolo pela primeira vez, é todo cuidado no mundo, não é? O primeiro bolo que você vai fazer. E com a fórmula e você lendo a fórmula, não é? Não faça assim, tantos. Você até quer pesar os ingredientes, para não dar errado. Não é assim. Depois que você faz o primeiro bolo, você precisa estar olhando a fórmula? Vocês mulheres que já fizeram um bolo, vai fazer um bolo hoje, você faz cantando, rindo e tal lá. Não é assim. Sabe todo o passo a passo. Foi o que a Ronan fez e está fazendo. Depois que você aprende, já é. Ela aprendeu o que está sendo aí. É, bichinha, né? Ela ganha por dia o que antes os eram ganhados. Por mês. Ela está... Meu Deus do céu, não vou nem falar. Bom, viagens internacionais, quem gostaria? Fomos para a Índia. A gente já viajou o mundo, mas para a Índia não tinha ido ainda. E aí eu escutava com os amigos que eu falava assim, vou para a Índia, cuidado, vai comer cachorro, vai comer barato, vai comer pisou, vai comer não sei o que, vai dar um barrigo. Falaram tanto disso que eu já fui com o outro barrigo. Agora, quem falou isso, quem falava isso? Quem? Quem? Qual foi? Interessante. Você já foi? Não. Quando você viu isso? Na internet. Interessante, não é? A mídia geralmente mostra o que dá de volta. E o que dá de volta geralmente é o que? Negativo. Chegamos na Índia, meu Deus do céu, uma recepção da Forega, a Forega já com a plaquinha, o maior cuidado do mundo, e não é só um carinha não, é um mundo, não tem como você se perder não, pode ir sossegado. E está o nome aqui, Antleflet, não sei, não sei, não sei o que é que é que é o problema, querido. Adriano, não sei o que é o problema, não sei o que é o problema, a gente sabia que era ir para aquele local, agora, só um distante, agora, só um distante. Aí vamos, entramos na Índia, pronto, agora é a bagaceira, vamos ver a bagaceira, vamos ver tudo a bagaceira, agora é a bagaceira, o sério, o sério, a bagaceira, a bagaceira, a bagaceira, a Forega levou a gente para Nova Adela, um local de Bionajanã. Quando o Adriano ficou curioso, quanto foi que você viu a diária do nosso hotel? Fala aí. 20 mil. Dá para tudo? A diária assim, nós ficamos hospedados, daí tem que ir para o mercado, o barato, o que eu vi lá? Olha, mas a mentalidade, né? Chega lá, olha, o luxo, luxo. A gente viu também coisas, igual a gente vê no Brasil, em qualquer lugar, todo canto, mas só lá, na capital, onde nós estávamos, a gente ficou sabendo depois, porque é um monte de ano, um monte de ano, um monte, é um monte, é um monte. você não vê um, não vê, é um monte. Quantos habitantes tem aqui na Índia? 200 milhões. Não, na Índia, só na capital, onde nós estamos, a população do Brasil. Dá para tudo? Só na capital, tem a população do Brasil. Diga aí. Meu Deus do céu. E nós lá na Índia, e fomos lá no Taj Mahal, Taj Mahal, 3 milhões de pessoas por mês, vai visitar o Taj Mahal. E nós fomos. E a gente não estava preocupado, como vamos fazer para entrar, a Forela já deu o kit, a entrada, o guia, o ônibus, e paramos para almoçar, e o castelo. E a comida, a comida, maravilhosa, para comer, lampeu os dedos. Tinha comida de pimenta? Tinha, mas tinha sem pimenta também. Pronto. Sobremesa? Ah, não é, André, me ajuda aqui sozinho. Ah, não é? Olha, ele quer vir aqui. Ele se empolgou. Ele se empolgou. Não, toda hora, a gente ir lá e tal, sabe, não vinha alguém, tu, o negócio aqui, aquele negócio daí, que é negado. Pronto. Aí, ela está chegando com a garraboa mesmo. Quer vir? Pode vir. Quer falar alguma coisa? A gente já está terminando. Esse povo que ficou até agora, porque esse pessoal aqui, olha, esse povo, depois vamos tirar uma foto. As chances de 95% dessa patéia se tornar os próximos milionários do Brasil é absurdo. Você acredita nisso ou não? Mas você foi motivado de vir lá para cá? O que você quer falar? Ah, eu estou super fã na relação. só para falar que assim, tudo que você está falando é a gente demais, não é? E a gente tem essa expectativa, esse impacto, porque a gente tem que ter muito cuidado com ladrões de sonho, não é? Que é o nosso negócio, quem está conversando, quem está aí nessa... Eu só estou aqui pensando, realmente. E outra coisa, a gente... Você lembra quando a gente saiu de ônibus? E a gente... caramba, eu me senti um pouco chato. Não, eu tive que tirar uma adéria de novo. Os indianos quase carregavam a textura de pequenininho. E lá, eu cadava o doutor, vixi, meu pai, eu não vou ligar na tarde, eu chego para cá e tudo tirando. A gente, era só um filho, era só um, só um. Tá, tranquila, tranquila, Não, eu não sei se por que é isso, porque é só uma adéria, porque é um tímido de qualquer coisa. É assim. Vai, pode ficar, coisa passada aí. Tranquilo, tranquilo. Não é mais igual. Fica aí, tá bom, a Florega, toda hora, dava uma caixinha com comida, né? Banana, água, cereais, álcool em gel, toda hora. Entrava no ônibus, tinha uma caixinha aqui, era pra cá. Eu tô passando de fome? E o Kiko tá de mal? Sim, o Kiko tá de mal. Eu quero que tivesse um Kiko pra ir, porque é um dia de viagem. Imagina, um dia de viagem de ônibus. Um dia pra ir e voltar, um dia. Aí eles deram um Kiko pra nós, de montar o quê? Não é nem. A viagem dele era em quatro horas, daí pra voltar, a gente, né, tinha as paradas no meio do caminho, que era obrigatório, pela administração da de ônibus. E aí o Kiko tinha uma bolsa, toda, com lanchizinho e tal. aí tinha a parte de higiene, que era o lenço humilhecido, tinha uma capa de chuva, tinha uma luvinha e tinha papel higiene. E tinha até papel pra sentar no vaso. É assim também o... No kit. Vê o Kiko se preocupa com a gente. Entendeu? Tá entendendo o business que é esse negócio? Porque ali está aquele evento, com aquelas pessoas, simplesmente as pessoas que fazem acontecer. É o maior cuidado. O André foi a primeira vez que ele foi. Eu fiz várias vezes, a gente já está... Fica vendo quando alguém não ouvir, vai. Mas ele falou, não é possível. Não é possível. Não é possível. É assim mesmo. O almoço na praia, quantas mil pessoas tinha ali, tudo localizado, sem fila, aquele chegando e sair do ônibus e isso. Nosso ônibus era o Vigé e o Nôme. Então, imagina, 29, 30, tem um de 5, 40 a 11. E todo mundo levando almoçando sem fila, sem faltar nada. Tinha sobremesa, sorvete, bolo, refrigerante, água, tudo. E você escolheu o que ele comeu? Pizza, risoto, burger, no burger, só não podia comer carne, porque não tinha carne de búfalo, aí não tinha carne de búfalo. Entendeu? Isso é forever. Por que forever? Por que viver esse negócio? Porque é gostoso demais e é divertido. É divertido. Vivendo as experiências, curtindo, paramos na França, vivemos na França, fomos para a Índia, vivemos a Índia, voltamos felizes, tranquilos. Isso é viver em forever. O trânsito, o tuk-tuk, o trânsito da Índia, tudo aquilo existe. mas a gente, acaba colocando coisas negativas e não vê as coisas boas. Quando nós chegamos na Índia, o que mais falaram para a gente foi o seguinte, cuidado com a água, cuidado com a água, não tome água, como tomar só refrigerante, não tome água, não tome água, meu amigo, chegamos lá no hotel, no hotel de Chiquérrimo, a água nas garfinhas, mineral que a gente vê aqui, um monte, aí, vamos pegar, pega duas, pega duas, para garantir, o medo, foi para a água, pega duas, chega no quarto, um monte de água, ah, aqui tem no parque, pode tomar água, sai do quarto, vai para o restaurante, água, vai para o ônibus, o ônibus, as cadeiras cheias de água, água mineral, dá boa, desce do ônibus, vai para a gente a floresta, pega os caras com as carraças, tome água, e teve gente, teve gente, que no primeiro dia, pega todas as carrascinhas, pega para não ficar sem ser, porque eu não vou para o ônibus, toda a gente, pode, mentalidade, eu não, pode, você estava de barco, com medo de tomar água, subiu, todo mundo ficou com medo, eu cheguei lá da Foranha, era no outro hotel, a gente estava com duas carrascinhas de água, a gente olha para o lado, uma vez com umas mil carrascinhas, está vendo que o cara, eu peguei para me ajudar lá, eles vão ajudar aqui, para mais duas, isso é mentalidade de riqueza, muito obrigado, quer falar para a gente, a gente está aqui na hora de hoje, forever to drive, forever to drive, você ganhar um monte de incentivo, viagens internacionais, conhecer o mundo, é isso que lhe aguarda, você é um excelente profissional na sua área, você faz ótimo, aqui também você vai ser melhor ainda, tudo é uma questão de decisão, liberdade, dinheiro, tempo, está tudo na palma da mão, ontem eu fui dormir, próximo dia 11 da noite, em 10 e pouquinho, recebi um zap, mandou um zap para mim, porque meu número está lá no YouTube, não está na rede social, como qualquer outro, a mãe recebeu um zap, quem já recebeu um zap assim, me manda, como que eu faço para brincar na zona fora, quem já recebeu um zap assim, é gostoso, não é, aí você vai, aí eu vou e falo, você quer aplicativo ou o link do site, mande mais fácil, manda, pronto, daqui a pouquinho no meu sistema, eu vou lá e olho, o cara já comprou, é lindo isso, é lindo isso, é ou não é, é lindo, na palma da mão, tudo muito prático, qual é o investimento para ter um negócio como esse, você pode adquirir um pacote empresarial, que custa 6x780 mil, é um pacote empresarial poderoso esse, muito bom, mas além desse, Adriano, eu quero o melhor, custo-benefício melhor, tá, tudo bem, então pega esse, que é essas caixinhas que você está vendo ali, ela vem com 25 itens, entra caixinha, política, catálogo e tudo mais, são 25 itens, e você ainda ganha 2 alóis verajel de brinde, você ainda ganha 2 sucos de brinde, que se você vender os 2, você tem 300 reais os dois, e por quanto é que eu pago, Adriano, nisso aqui, você vai pagar 6,362, e se quiser pagar, a vista, 2.114, e você se torna um empresário, com todos os produtos, pronto para vencer, determinado, motivado, preparado, firme, decidido, você vai falar com Deus o mundo, você vai mudar a história da sua vida, da sua família, dos seus amigos, você agora encontrou algo, e você será reconhecido, você acredita nisso? Agora você vai voar, agora você vai voar, e você começa a participar dos treinamentos, você começa a tomar nota, você começa a se envolver com isso, quem se imagina aqui no palco contando a história? Então pronto, já está certo isso, a primeira vez que eu assisti um evento da Forever, tinha 14 pessoas, eu estava em Rio Grande do Norte, a segunda vez que eu fui para o Rio Grande do Norte, eu dei uma palestra para mais de 500 pessoas, a primeira vez que eu assisti a uma palestra, tinha 14 pessoas, eu era uma das 14, a segunda vez que eu fui para lá, para um evento de novo da Coreia, em pouco tempo isso, coisa de um ano, ano e pouco, eu fui dar uma palestra para mais de 500 pessoas, como assim? Simples, o cara foi lá, está fazendo, e alguém quer saber, mas está fazendo, é simples assim, simples, um sistema educacional poderoso, poderoso, nunca vi nada igual, é para convidar mesmo, para levar nãos, é para levar sim, é para tirar de você, tudo aquilo que você já fez no passado, de repente não deu certo, as coisas que você já tentou e não deu certo, as coisas que você já fez e não deu certo, calma, aí quando você encontra um sistema educacional poderoso, uma empresa séria, um negócio que funciona há mais de 46 anos, em 160 e poucos países, com produtos poderosíssimos, de altíssima qualidade, vai você fazer assim, entendeu? Pega lá, ação por objetivo, ação por objetivo, ação por objetivo, agora acelera, ação por objetivo, ação por objetivo, ação por objetivo, ação por objetivo, É isso, caramba É as pessoas dizendo que você não vai conseguir E você Você vai mostrar o plano Meia noite pra um cara falido Um lascado, um dourado E a gente não dá certo pra você Dá certo Entendeu? Você vai patrocinar pessoas, vai ganhar dinheiro Você vai mudar de vida, vai comprar seu carro à vista E você vai falar, tá vendo que dá certo É isso É isso, gente Pode ser que você tá com a caba ou não É isso, caramba Quantas vezes Madrugada dentro Aí o carro pegava Com som, pegava naquele Olho de carro Acordava Madrugada Passando pela cidadezinha Madrugada Todo mundo dormindo E você parece De terra e gravata Os podes vir no carro Escutando um áudio Tá rindo Será que eu tô errado? Tô certo Aí quando pesquisando Você tá em Las Vegas Hospedado no Hotel Belagio Dança das Águas O seu quarto virado Tava Dança das Águas Você já acorda com aquilo No mundo Você é tratado como Doutor, Rei, Rainha Aí você fala Cadê aquele povo Que tava dormindo? Eles continuam Dormindo Continuam dormindo Quais os próximos eventos Nossos próximos eventos? Paris Quem vai para Paris? Paris Eu não sei nem falar O nome daquele negócio Torre Eiffel É assim? Eiffel Eiffel Como é, Elixir? Torre Eiffel Eiffel A Elixir Temescana Entendeu? Paris Aí 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 Ó Ó Qualquer um aqui Aliás Todos aqui Imagina Nós tudinho aqui dentro De um bonger Aquele enorme Nossa turma Vai ser uma resenha Meu Deus do céu E Paris É um sonho de consumo De muita gente Talvez você nem sonhou, né? Talvez você nem sonhou Mas agora pode sonhar Tu foi para onde, menina? Paris É até bom falar Paris 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 Fácil de falar Paris Foi para onde? Para Paris O outro para Taquara Uma de H5 Eu fui para Paris Fui para Paris É Sistema Águia Dourado É o nosso sistema Então aqui Ou você vai Ou você vai Aqui você não acha Você vai Ou você vai Ou você vai Muito decidido Muito decidida De vencer na vida Mais do que você já estava Mais do que você já estava Decida Ser uma mulher Realmente muito bem sucedida Que vai coordenar Que vai coordenar equipes Grupos Vai treinar Outras mulheres Vai fazer Realmente com uma Com duas Comece treinando Com você mesmo E vai E cresça Você vai ser Você é homem É agora Varão É agora Você precisa levantar Da cadeira E falar assim Caramba Vou dominar isso aqui Eu tenho um poder Para fazer isso aqui A nível de Nordeste A nível de Brasil A nível de mundo Vou começar Por onde eu moro Eu vou falar Com as pessoas Ah Se ninguém quer Minha cidade Não Então eu vou me certificar Diz Vou falar com um por um Até eu concluir Todos a minha cidade Então realmente Agora eu entendi A minha cidade tem Porque eu falei Um tudinho Até o que nasceu Eu estava lá Na frente da maternidade Mostrando o plano Sobre o negócio Pronto Acabou Entendeu? Eu vou fazer Isso na minha cidade Não der certo Eu vou para outra Cidade Porque até Jesus Para ser bem sucedido Na missão dele Que saia Da cidade dele Para ir para outra Cidade Caramba Falando na luz Não estou enganado Entendeu? Então por que você está Pregado? Lembre-se Você é Sucesso Você é Sucesso Você é Sucesso